o igreja e quem fala é o droga e agradeço aqui trazendo vocês mais um vídeo Minecraft bad rock sim bom dessa vez aqui trazendo mais uma se vocês gostam bastante vídeo de sede e dessa vez que uma sede de vila mas não uma sede quatro vilas e que nessas vezes tem ferreiro velho essa sede roubada aqui é isso aí como vocês gostam de ser de vila se eu sei que tem quatro aí vocês podem ter opções para conseguir a base de vocês aí tá bom indo aqui no spa aqui já já nascemos aqui em uma aí tem um barro ali então é isso vamos para o vídeo voltando aqui ó já vamos começar aqui na vila aqui na entrada aqui onde dó aqui do spa aqui e aqui nessa casa que já tem um baú vamos entrar nela opa e nessa casa que vai ter pão e duas esmeraldas nada demais nem mais para uma vila vila assim não tá tão ruim não conversar outro aqui nessa outra casa duplo aqui o que já tem outra coisa aqui um baú e tem alimento mas com ele já tá bom para o começo aí para não passar fome nas primeiras noites nos primeiros dias aqui no jogo então é isso vamos então aqui ó essa outra casa que não tem nada vamos vendo aqui essa outra aqui não tem nada também aqui ó aqui tem um um pedágio um portal aqui ó no meio da vila e aqui essas coisas aqui também no topzão aqui vamos ver que essa outra casa aqui não tem nada aqui vamos ver nessa outra casa aqui essa casa que tem alguma coisa eu sei que tem opa então travamento aqui ó vamos ver seca ocupar o aqui mas ele vai que bastante comida tá ótimo aqui aqui no começo passando essa vila que já tem bastante só comida e também tem esse portal aí ó já tá tá até que bom até agora vamos ir para segunda vila vou mostrar aqui não dá uma tp menos 357 espaço 85 espaço 267 bom acho que as coordenadas vão nascer na entrada da vila aí na lateral dela na vila na segunda vila aqui do o jogo é para carregar aqui então eu pedi compartilha o vídeo tá bom faltam 200 não faltam 22 inscritos para chegar aos 10 mil divulga aí para a gente hoje ainda não sei nem quando eu vou passar esse vídeo mas eu faço um domingo dia que dia hoje 22 sei lá bom assim eu estou aqui na segunda vila e nessa veja tem um ferreiro que eu vou começar pelo ferreiro feira coisa boa feira bom demais vamos começar aqui no ferreiro o opa o verso também da animada que eu acabei de acordar velho nossa tem coisa boa aqui em 3 4 5 6 7 8 bar de ferro uma bota de ferro mais comida tá bom já vai fazer uma uns equipamentos de ferro de ferro vamos vim nessa casa aqui ver se eu vou manter alguma coisa boa essa casa aqui com você vai ter alimento vai embora ver o que é que tem de muito alimento não tem tanto como aquela outra lá mas aquela outra casa da outra vila mas tá bom tá até que tem bastante bom vamos ver que outra casa aqui que vai ter alguma coisa essa casa aqui ó e eu vou ter de bom nela aqui já tem mais melo contando com o outro vai ser quase mais a vila não sei já tem mais alimento bom então é isso tá bom se para ou tá esquecendo um detalhe importante temos então aqui o hospital aqui tem um dois pé dá para completar aqui ó já um mais um outro portal aqui e aqui já tem mais um vídeo temos então um isqueiro beleza vamos então para outra vila já para terceira visão que mostrasse ou para vou mostrar aqui assim para vocês o que eu assisti essa aqui ó você pode printar e anotar aí beleza vou colocar aqui o barra tp o que você vai colocar menos não menos não vão colocar 626 o 126 o espaço 127 aqui já mais na montanha Espaço 337 Vamos apertar aqui Um próximo aqui, já vamos transportar Para a próxima vila Que vai ser em cima de uma montanha Se eu não tô enganado, esse aqui é em cima de uma montanha Tá bom? Esse campinho de flores aqui Aqui no bate E aqui nós já temos um ferreiro Já, contando com a outra São dois ferreiros, se eu não tô enganado Três ou quatro ferreiros Nesse aceite dessas quatro vilas Que eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês Bom, vamos começar aqui mostrando O que é que tem de bom nesse ferreiro aqui Vamos ver aqui Olha Coisa boa demais, picareta Espada de ferro, pão Aí ó Barras de ferro, sei lá se eu falei Quatro barras de ferro, armadura Peitoral de ferro E umas mudas aqui Boa, tá escurecendo Não, tem que colocar de dia aqui Tá escurecendo Colocar de dia aqui Colocar Bom, coloquei de dia aqui Vamos ver o que é que vai ter mais de bom nessa vila Essas casas aqui não vai ter nada, né Vamos ver essas Só o ferreiro É, uma vila pequena Vila pobre É, mas pra não ter um ferreiro Diferente da outra Primeira que era maiorzinha Não tinha ferreiro Bom Vila pequena aqui Mas tem um ferreiro Pelo menos tem itens bons aqui São de uma montanha Então é isso Vamos em toque mostrar A próxima e última Vila aqui Dessa Seed Roubada Seed épica Ok Vamos ver aqui No chat Novamente Vamos apertar aqui Um barra tp Aqui barra tp Vocês vão dar espaço 1, 2, 40 1, 2, 40 Espaço 1, 3, 1 131 Espaço Menos 7, 8, 3 Espaço Poxa Menos 7, 8, 3 Beleza Se apertar aqui Um próximo Aqui vamos nascer Seja na última vila Na quarta vila Aqui do mundo Temos toque na última vila A vila bonitinha Aqui ó Vamos ver se vai ter algum ferreiro Primeiramente Se não se enganar Que tem um Mas vamos dar Expectativas De vocês Pelo que parece Ah Tem um ali Vamos ver Deu um olhar Nesse ferreiro Aí vamos começar Pela parte boa São três ferreiros Nessa CID Então É uma CID De quatro vilas E de três ferreiros Sai uma que não tem Todas tem menos Aquela primeira Ok Aqui não tem muita coisa De mais não Tem barra de ouro Um capa de ferro Uma Picareta Bem Vamos então aqui Ver nessas casitas Aqui Vamos então aqui Na outra casa Aqui ó Como esperar Tem mais melhor Contando com a outra É cinco Se não estou enganado Muda Mais alimentos Aí Tá bom Contando com essas Quatro vilas Infelizmente Não tem nenhum Diamante Mas tá ruim não E aqui já tem Contando com aquela Já tem Outra esmeralda Já Já nessas Quatro vilas Aqui Vamos ver Aqui nessas coisas Aqui nas outras Casitas Aqui Pra ver se Vai ter alguma coisa De bom Ok Vamos ver Nessa outra casa Que tem um baú Aqui E aqui Tem bússola E papel Bora Viver Nessa Outra casa Que Você vai ter Só comida Vamos falar Só comida Mas vai Tanta comida Qualquer Uma delas Que você escolhe Vai ter Bastante comida Nos primeiros Dias Vamos ver Tem mais Uma casa Aqui Ah Tem mais Casa Que De comida Vamos ver Aqui É que tem Batata E bom Galera Foi isso O vídeo Espero que você Gostar Do vídeo Aqui Dá um like Pra apoiar Nós Pra chegar O mais Possível Aos 10k Tenta Chegar Hoje Domingo Dia 22 Eu não sei Se for Postar Esse vídeo No domingo Dia 22 Eu tô Tentando Fazer Aqui Mas Aí Ajuda Nós Aí Tá Bom E Rumo 11k Então É Isso Falou Falou Fui Até A próxima Fui